E aí Maria, tá bem? Eu tô bem O que você acha? Você acha que a Elisa consegue tirar a virgindade do meu prêmio? Pode, com certeza Você tiraria? A virgindade dele? É Eu acho que eu nunca tirei a virgindade de alguém Eu sou virgem Então vou tirar a sua virgindade hoje Você quer? Então vamos, tá marcado Nada, tá te olhando, não pode? Você acredita isso ou a Yuri que ele é virgente? Não Ele falou pra mim tirar a virgindade dele Não, primeiro ele começou falando que era pra tirar a virgindade do Lucas É Até que enfim eu tô ganhando O que? Se você não fica empurrando a bola pros outros Dessa vez você... Eita Galera, eu vou fazer uma cá Pega a visão da tatuagem aí Nas minhas costas Tamo junto pai, tatuou quanto ano aí? Quanto ano, olha quantos anos pai? Profissionalmente desde 2013 2013? 2013 Sete anos aí na correria Sete anos na correria Você começou o primeiro desenhando ou? Coloquei, comecei com piercing Com piercing Tem estúdio ou o que é? Tem estúdio Onde fica? A gente tem uma Uá Uma Uá, quebrada aqui pertinho Pertinho Já culpês, culpá? É... Vem o estado É isso aí É rapidinho É isso aí rapaziada Vou deixar o estado do bruto aí Segue ali ó Você veio já preparado pai? Ah, daquele jeito não né? Freak body large, mano É isso aí Acompanha aí Vamos ver como é que ficou o trabalho Quem chegou aí, Bola Rafa? Essa hora? Sim Quem tá nela? Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim Não é o cremosinho não né? Tava na praia de boa? Eu quero que os meninos No cremosinho você quer ver a Lisa? Eu posso Sim É o carro da mança Essa hora? Essa hora Como assim? Será que ele veio no paro de alguma coisa? Ele veio Eu não tô aqui Você já não tá Vamos lá Vamos lá princesa Vamos Vamos lá Ô Nara Quem chegou? Eu não sei Essa hora da noite Olha que grave Ele chegando Nossa É Fala Bia O que ele tá fazendo? Esse perro Qual o seu estado aí? Tá doendo pra caramba Mostra o tatu lá Não Já fez muita coisa? Nossa sim Tabura Fez o que? Uma pistola né? Ah mas Quantos traços? Quem chegou aí? Nossa Só falta Tipo daqui Sim Desculpa Gente eu vou gravar o cremosinho É o canal do Tabura Ai meu filho Ai meu filho Meu amor Pera de merda Bota o sênio Bota o sênio Ai meu amor Você tá bem? Sempre no pique Tá tatuando né? Sim Tá tatuando Vamos lá Ai Para O 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 Dá pra isso Vamos aquele choque O 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 Ah, deixa eu descansar. Já tá falando o que aí? Não, rapaz. Fuziu. Tá gostando não? Tá com saudade mesmo? Abandonou? Abandonou? Você foi pra não sei onde... de Ronaldinho Gaúcho e não chama, né Paulo? Até com o pé enxado. Tem um bebê, Goró. Olha lá. Olha o pé enxado. Olha lá. Olha o pé enxado boidinho ali. Mas ele é erro do porra. Ficou uma barriga aí, enxado. O que aí? É o Goró. É o Goró. Tá fazendo o que, turuco? Nas costas? Tô fazendo... chiplete. Chilé bem na titela, viu? A gente tá morando sem dando piriminho. Como é que vai ser? Vem ali, pai. Onde é que tu tá achando isso aí? Dá pra dar um dois aí, pai? Dá, bora. Tá com TKX? Mas tá explicado que esse não... O que é isso que vai fazer? Bom dia. Bom dia. O que você vai fazer aqui, pai? Pô, tá lá. Só vem ver a mulher. Pô, não pode ver a mulher que quer vir. Não. Me disseram que a Elisa tava aqui, todo mundo vinha a ela. Aí eu vim ver, né? Ela marcou minha infância, né? Não é quanto infância? Eu já passei. Entendeu? Vamo lá ver lá. Já foi muito leite derramado por ela, né? Vamo lá. Tá dormindo, pai. Tá dormindo, né? Vamo lá ver. Vamo lá ver a situação. Vamo lá. É pra ir onde ela? Tá dormindo. Tá dormindo. Tá dormindo. Tá dormindo. Tá dormindo. Faz um carinho nela. Um carinho, hein? Caraca. Eu vou chegar com o vovó. Eu vou chegar e não. Não, calma. Eita, Jesus. Eita, Jesus. Oi. Oi. Eita, não. É ela, é Togo. É. Ih, nossa. Ixi, Jesus. É ela mesmo, ó. Tá dormindo. É o quê, homem? Nada, não. Eu vou respirar, menino. Você ouviu falar muito desse nome? Sim. Querê, mozinho. Nossa. Calma aí, que tá vermelho. Deixa eu ter uma conversa com ela aqui, pai. Pera aí. Tá cuspindo lixo? Pergunta pra ele se ele quer dormir com você hoje. Só isso. Não deixar ele doido. Deixa ele doido. Nossa, tá bom. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Hein, pai? Pode vir. Vem, seu mozinho. Coração, tá aqui. Você tem que cuidar da ritmia cardíaca? Olha essa cerveja que não é ideal aparecer no motor com essa cerveja, hein? É, não? É. Vamos embora, cara. Vamos embora, hein? Vamos embora de água. Deixa eu tomar uma suquinha, velho? Sim. A suquinha, só pode suquinha. Que é adoçante. Aqui é um vídeo, é? É, não. Tô boito que ela... Só no olhar dela, quando ela... No olhar, quando eu olho no zóio dela. Só no olhar, quando eu olho no zóio dela, eu vi o tanto de vez que eu abri o XNXX, né? Fiz vídeo. E vi essa criatura lá. Ai, vai adoçante. Tô arrumando as duas voltas só pra verificar a pressão, hein? Tu vai me responder aquilo que você me respondeu no olhar. Se o cara tem pegado ou não. Se o cara tem pegado ou não. Se eu olho no olhar dele, você vai responder isso. Tá. E aí? E aí, irmão? Vou chegar, posso? Pode. Tô nervoso, cara. Tô nervoso, pô. Boa tarde. Boa tarde. Que oração? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom, prazer. É não. Eita, pô. Sai, bota aí, né? Não posso não, tá? Tá parando. Eita, Jesus. Eu vou fechar a porta aí, pra gente ter uma conversa mais privada, né? Cara, tudo curioso aí lá. Tá todo mundo aqui. Mara, velho, menina, né? Menina, você tá esperando o quê, hein? E aí, Toro? Como é que você trouxe essa mulher pra atrair? Faz tempo que a galera tá pedindo, né? Faz tempo que eu acompanho, ela avisa. O que você acha dela, pessoalmente, pô? Vou até dar uma... posso analisar, né? Próximo vídeo, analisando ainda não, calma. Não, eu vou dar uma olhada pra dizer... Primeiro vídeo que você tá conhecendo. Você olhou no olho dele, já? O que que você acha? Eu tô parecendo aqueles vídeos na frente dela. Ela tem medo, ela tem medo do cara, ela tem medo da oração, eu não consigo. Ela tem medo, é o cara. Tá com a foto aí, pai? De quê? Da Toro? É. A gente deixa pro próximo vídeo, sabe? Tá. Primeiro a gente vai conversar de boa, né? Já quer avançar as etapas, né? Sabe aquele que tem a foto da Toro no celular, o dia inteiro mostrando pras mulheres? É, foto qual? De esquerda? Da Toro, que é a chama Toro ou Pérez, né? É porque tem um linguajado diferente. Ah, você chama Toro? É, chama Toro. Caramba, que diferente. Não, tem outro que só nós usamos. Que diferente. E o sabugo. E o sabugo, né? Ah, gente, como assim? Sim, eu nem me apresentei pra não ser direito, né? Eu já lhe conheço, acho que realmente cês sabem, né? Mas meu nome é Cremusso, né? Parece mordendo os besta, amigo. Caralho, cara, por causa da minha cerveja. Ô, coração, 258. Vixe, tá bom. Olha o coração, como é que tá, ué? Caralho, tá te tocando, pai. Nossa, me tocou, ué? Que bom, nossa. Caramba, meu Deus. Eu já escutei vários gemidos dessa simples mulher. Ela marcou em força de muita gente. Até a sua, né, cara? Até a minha, rapaz. Tá um rugido pra ela, rapaz. Eita, Jesus. E aí, Toro, o que que cê achou? Como é que cê achou essa mudaqui, hein? Não, a galera do meu canal sempre te mandava mensagem também? Então, muita gente já comentava já comigo. E pedia pra eu vir pra cá porque falavam... Nossa, eu tava muito comentado. Por que que cê não vai pra lá? Eu falei, gente, vamos ver como é que vai ser. Acho que todo mundo fala isso. Todo mundo. Mas aí, quem cê tá achando a história? Então, eu cheguei aqui oito e pouco, eu curti. Gravou bastante. Gravei bastante. Achou o ritmo daqui pesado, de gravação? Pesado? Não, não, gente. Não, mas ela... Eu vou fazer seis anos. Não, ela fez... Aqui ela gravou normal, tá? Ela é acostumada a gravar fudendo. Ou seja, aqui não foi nenhum esforço físico. Uma pergunta rápida, de curiosidade. Você gravaria um pornô com ele? Então... É a tarefa do jeito que você falou? Cadê? Mostra pra ela, pai. Pode mostrar agora ao vivo, né? Galera, deixa no like, deixa o comentário. Tendo aí 100 mil likes, eu vou organizar esse vídeo, pai. Porque eu quero lá estar tomando meu pré-treino. É que ela vai postar muito isso, né? Não, né? Nós vai postar na plataforma que dá pra... Tá curioso? Tô. Cara, ela tá curiosa, pai. E o coração, como é que tá? Pelo amor de Deus. Deixa o like e comenta. Tchau. 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 Tchau.